Em cinco segundos, em cinco segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar, o mais completo informativo de Jabuticabau em região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos, prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em rotativa sonora. Os destaques de hoje em rotativa sonora, secretário de governo interino de administração presente ao vivo hoje em nossos estúdios. Reunião entre diretores define diretrizes da educação para 2017 na cidade de Jabuticabau. Duas exposições agitam o final de janeiro no Museu de Jabuticabau. Parceria viabiliza palestras sobre febre amarela nas unidades de saúde. Vereador João Bassi participa em rotativa sonora. Prefeito José Carlos Ori assina convênio do Viva Leite. A participação da jornalista Isilda Reis com as seguintes manchetes. É hoje! Inep adianta resultado do Enem 2016. Confira em rotativa sonora como você pode saber sua nota e também definir o seu futuro estudantil. USP busca pessoas com depressão para pesquisa e tratamento gratuito. Isso não vai ser difícil de encontrar, hein? Gigantes mundiais se unem para tentar conter o efeito estufa diante das ameaças reais climáticas no planeta. Primeira rebelião mundial foi ontem, terça-feira. As notícias regionais de Jabuticabau com Rogério Constantino. O relógio marca onze horas e quatro minutos, horário brasileiro de verão. Rotativa sonora. O maior e melhor noticiário de Jabuticabau em região. O oferecimento. Sistema Prever. Com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa sonora. Porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Bom dia, no ar a rotativa sonora. Hoje é quarta-feira, 18 de janeiro de 2017, Matheus. A apresentação é de César Tomé e Matheus Alexandre. A redação e edição é com ele, Matheus Alexandre. A técnica central é de César Tomé. Direção de jornalismo é dele, Jorge de Belo. Participações especiais dos jornalistas Isilda Reis, Alencar e também Rogério Constantino. A direção geral é comigo, César Tomé. Agora onze horas e cinco minutos. E agora no início, já aqui nos estúdios dois da Rádio Vida Nova, a presença do secretário interino de administração, ex-secretário de governo da administração, José Carlos Ori. O Elton Caiado e Castro já se faz presente aqui nos estúdios dois da Rádio Vida Nova. O Elton, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia. É um prazer a todo nosso. Um bom dia a você e a todos os ouvintes. Bom, Elton, realmente nós estamos vivenciando um período de transição ainda. Você participou logo após a eleição do atual prefeito, o prefeito José Carlos Ori. Você participou da transição daquela decreto que foi homologado pela prefeito então Raul Gírio e o prefeito eleito José Carlos Ori. Você teve a oportunidade de ir visualizando a atual situação do município de Jabuticabal. Hoje, passado aí 14 dias após a posse, o que você pode dizer aqui à população de Jabuticabal, distritos de Corrego Rico e Lusitânia? Como que está a atual situação do município, Elton? A situação do município de Jabuticabal, em termos de municipalidade, é um tanto quanto delicada. Nós encontramos um desequilíbrio, tanto financeiro como fisicamente. Fisicamente, nós podemos dizer que a informática está sucateada, o mobiliário está sucateado, a frota está sucateada e, em termos de RH, a gente percebe uma preocupação muito grande do funcionalismo, em termos do futuro, daquilo que se apresenta. Embora eles tenham uma esperança muito grande na administração Ori, por conta de que nós estamos trabalhando, conforme a proposta desse governo Ori, de se entender a prefeitura como uma empresa de prestação de serviços. Em se tratando de empresa de prestação de serviços, como toda empresa, ela tem algumas diretrizes que são tomadas e têm que ser observadas. Então, é o princípio da descrição, é o princípio da austeridade, é o princípio de tomada de decisões, considerando o que é certo deve ser levado pelo caminho certo e o que é errado tem que ser extinguido. Wellington, dentro desse contexto, logo agora, na semana passada, foi feito um decreto de austeridade de pagamento por 60 dias. Qual é a viabilidade de ter feito isso e o porquê disso? César, a prefeitura, por conta desse desequilíbrio financeiro, cuja dívida ultrapassa os 40 milhões, encontrou uma situação um tanto quanto inusitada. Nós temos credores, fornecedores da prefeitura, que têm a receber, de contas passadas até 31 de dezembro de 2016, considerando de R$ 50 a R$ 1.000, num total de 1.347 empenhos, e também que envolve em torno de 700 fornecedores. O que ocorre é que contadores têm nos informado que, por conta do atraso de pagamento de pequenas empresas, algumas fecharam suas portas. São empresas que tinham a receber, no decorrer desse período, R$ 50, R$ 60, até com mais de um ano de entrega do produto. Então, por conta disso, essa estrutura montada pelo Ori, porque o que acontece é que, agora, em se tratando de empresa, quem deve fazer política é o prefeito e o vice-prefeito, quer dizer, é o Ório e o Vitório. Cabe ao secretariado, que hoje, secretários e presidentes da autarquia, somos em número de nove. Desses nove, cinco são funcionários efetivos da prefeitura. Então, o que ocorre é que, dos 14 cargos que o Ório tinha à disposição, ele nomeou nove, quer dizer, economizou cinco. Por conta disso, alguns tiveram que acumular secretarias, como no nosso caso. Por outro lado, em se tratando de nomear cinco efetivos, também economizou cinco salários. Por outro lado, o que se tem também é que, nas contratações, a prefeitura tinha em torno de 153 cargos. Desses 153, o Ório deve trabalhar em torno de 30, quer dizer, tem uma economia razoável também. Então, por conta dessa situação, é que o Ório entendeu, com a equipe de trabalho, que é esse grupo de assessores, secretários, que há necessidade de uma renegociação da dívida global da prefeitura. Porém, esse trabalho exige, um certo tempo, cautela, e a busca de informações em cidades que já procederam dessa forma. Nós tivemos já até uma orientação do Tribunal de Contas de onde nós deveríamos buscar essa forma de renegociação. Para isso, nós temos necessidade de um certo prazo, não é de um dia para o outro, que vai se estabelecer na prefeitura de Jabuticabal, como se vai fazer a renegociação. Então, por conta disso, o Ório decretou 60 dias, que seria um prazo de carência, ou moratória, como algumas pessoas entendem, para que tenha-se prazo para estudar a forma de renegociação. Porém, aqueles que tiverem compromissos, junto da prefeitura, de um real a mil reais, aquelas áreas ligadas à área de saúde, e aqueles que estiverem envolvidos em serviços ou atividades que representam necessidades inadiáveis, essas serão atendidas. Então, o que ocorre é que até mil reais, a prefeitura, à medida que tiver caixa, vai chamando esses credores, fornecedores, para que a prefeitura quite suas dívidas. E o que acontece, que na área da saúde, que é uma área muito delicada, nós temos não só a situação de medicamentos, como também temos a necessidade de combustível para as ambulâncias, como também temos necessidade de pagamento de alguns compromissos na área médica. Então, esses setores, esses não serão deixados de lado, esses não estarão dentro dos 60 dias, esses serão atendidos de imediato, de acordo com as necessidades. Só para a gente explorar um pouco isso, para esclarecer ao máximo o nosso ouvinte, lembrando que, lógico, como o secretário disse aqui, muitas empresas que tinham dinheiro, ou têm, e continuam tendo valores a receber da prefeitura, em função do não recebimento, e é pela continuidade de fornecimento, isso ajudou com que essas empresas, algumas, infelizmente, viessem a parar as suas atividades. E, lógico, também, a prioridade agora dentro do fornecimento de caixa, a gente sabe que os primeiros quatro, cinco meses da prefeitura é o momento que mais se entram valores, os valores que serão priorizados são aqueles até mil reais, dentro do que está empenhado. E, num segundo momento, também, pelo que eu entendi aqui, setores como medicamentos, tudo que diz caso, a saúde e outras prioridades, como creches, botijão de gás, merenda e tudo mais, esses serão prioridades nesse início de governo. Existe também, secretário, muitos, esses nós estamos falando de 40 milhões ou mais de 40 milhões, empenhados. Existe aqueles também que não foram empenhados. Como que vai ser essa situação? Primeiro, atenção aos empenhados e depois, num segundo momento, buscar esses fornecedores que, dentro de um secretário pediu uma ajuda, ele forneceu, na questão, às vezes, de confiança, existe, como é que vai ser esse critério para isso? O princípio é aquela situação como todo mundo adota em casa. Tem dinheiro, compra, não tem, não compra. Então, realmente, no momento, nós estamos passando, assim, por uma situação de break nas compras. Evidentemente, aqueles fornecedores que tiverem empenho a serem realizados já no ano 2017, eles receberão em dia. Agora, aqueles que tiverem empenho até 31 de dezembro, é que, se estiverem acima de mil reais, farão parte de uma renegociação. Essa renegociação, se tudo caminhar dentro do previsto, ela acontecerá a partir de março? É, a previsão é que nós tenhamos a partir de março. agora, pela previsão da Secretaria da Fazenda, foi passado ao ORI, que, provavelmente, a Prefeitura gasta em torno de dois anos e meio para colocar a casa em dia em termos de pagamentos. Exatamente. É um tempo relativamente, né, forte para uma empresa ou para uma entidade que está aí ansiando, ansioso. O próprio prefeito, né, relatou aqui em uma entrevista comigo, essa questão que o que for comprometido, ou seja, o que for comprado agora, e o senhor está aqui, né, avaliando isso como secretário de governo, é que aquilo que for daqui para frente vai ser dentro daquilo que se tem de caixa. Ou seja, comprou, só se compra se tiver dinheiro e dentro da possibilidade se quita já momentaneamente, ou seja, já se quita agora. E o que tem no passado vai ser, então, aberto aí uma renegociação. É isso? Exatamente. E, por outro lado, César, um procedimento que foi adotado por determinação do ORI, para essa equipe de trabalho que foi montada, é de que todos os contratos, convênios e parcerias estão sendo reavaliados, estudados, de tal forma que aquilo que puder ser reduzido, não em termos de prestação de serviço, mas em termos de numerários, será feito dessa forma. É um fato interessante, até porque o senhor tem uma experiência grande, né, na sua vida particular, a questão de negociação. nós estamos vivenciando um momento difícil para todos, né, para todos. Eu sempre digo, família e problema só muda de endereço, ou seja, toda empresa, toda família está tendo que se rever em algum ponto e dentro daquilo, seja comercial, industrial, também está tendo que rever alguns pontos. Essa nova mentalidade dentro de um poder executivo, ou seja, ela teria que já ter sido acontecida há muitas décadas, mas hoje essa implantação dentro da prefeitura de Jabuticabal, né, com o senhor como secretário de governo, trazendo essa experiência, o próprio Abreu, enfim, outros que estão com essa mentalidade. Como conciliar isso? É um momento de rever contratos, né, quem que vai ter essa incumbência dentro do atual governo, secretário? O senhor já tem isso, o próprio prefeito já denominou isso, por quê? É um momento, sim, de renegociação, porque quando se fala de vender para as prefeituras, até em função de recebimento, burocracia, muitos preços estão acima da realidade do mercado, até por muitas exigências, e essa nova metodologia, ou seja, esse novo método de trabalho, é o que tem acontecido em todos os setores que estão comprometidos com o profissionalismo. Quem vai ficar a cargo dessa renegociação ou isso vai ser um todo? A incumbência é de todo secretariado, nós temos feito algumas reuniões e, por outro lado, uma coisa que está acontecendo já, é a efetiva montagem e funcionamento da controladoria da prefeitura. Existe uma recomendação do Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, para que a controladoria já existisse há alguns anos na prefeitura. Em Jabuticabau, criou-se a controladoria, mas efetivamente não funcionou. Está certo? Agora, nós já tivemos a primeira reunião da controladoria e temos uma programação para os 12 meses do ano em termos de reuniões onde cada secretaria deverá ter um representante ou, melhor, tem um representante e um suplente de tal forma que as informações sejam em termos de coletividade elaboradas e isso passados ao prefeito para que tome decisões muito importantes com o secretariado. Então, nós montamos, foi um grupo de trabalho. O Ori teve essa preocupação de não só atender ao Ministério Público, mas também a controladoria geral do Estado, mas o Tribunal de Contas vem orientando no sentido de que isso seja feito. Então, o Javuticabal já começou a funcionar a sua controladoria de tal forma que esses contratos parceria de convênios todos eles passarão pela controladoria independentemente do trabalho dos secretários. Secretário, 11 horas e 19 minutos estamos recebendo aqui nos estúdios 2 da Rádio Vida Nova ao vivo secretário de governo e também secretário interino da Secretaria de Administração do município de Javuticabal. Wellington, para nós deixarmos bem claro aqui para o nosso ouvinte, o senhor como secretário de governo nas suas atribuições o senhor tem acesso a todas as secretarias e isso é uma incumbência do secretário de governo. Com seus pares em reunião já sabemos que houveram algumas reuniões já junto com o prefeito qual é o sentimento dos secretários o que o senhor tem visto o senhor disse aqui no início da entrevista olha o município está carente de imobiliários está carente de incentivo de caminhões ou seja de utensílios e fora isso como que anda a moral do funcionalismo público de Javuticabal? Olha, nós temos que entender da seguinte forma nós estamos já percebendo que o funcionalismo está esperançoso o funcionalismo a gente está percebendo que no dia a dia eles estão se juntando para se conseguir uma meta essa meta é a meta do sucesso agora o que nós temos ali é um sistema muito harmonioso entre o grupo de secretários uma preocupação que o Ori tem é que o grupo de secretários na verdade funciona como se fosse uma família onde todos tem liberdade para informar discutir orientar criticar um ao outro dentro de um sistema muito saudável de tal forma que o próprio secretariado está esperançoso que essas metas sejam atendidas então nós esperamos assim a colaboração da sociedade porque o que se objetiva principalmente é uma gestão administrativa eficiente que é o que nós entendemos que não houve no passado e que resultou nesse quadro que nós encontramos hoje secretário estamos caminhando aqui para o final da sua participação mas tem um o senhor como secretário interino da administração não sei se o senhor já teve tempo de se colocar a par se o pessoal da secretaria da administração já lhe passou existem várias reivindicações o novo código de cargos e carreiras o novo estatuto de cargos e carreiras do município ele trouxe assim a gente percebeu na última administração foram concedidos não estamos aqui para discutir nesse momento direito se é relevante ou não mas isso houve um choque drástico na folha ou seja na folha de pagamento existem algumas ações jurídicas contra a prefeitura no quesito de readequação em função desse novo projeto de cargos e carreiras o senhor já se pôs a par disso já está a par disso César nós temos um problema sério no que diz respeito ao funcionalismo a folha de pagamento da prefeitura hoje é em torno de 7 milhões e 800 mês considerando o salário os direitos adquiridos nós temos um excedente mensal de 1 milhão 286 mil esse 1 milhão 286 mil representa no ano em torno de 15 milhões os 7 milhões e 800 mês da folha de pagamento representa em torno de 100 milhões então o que está acontecendo é que nós temos necessidade de readequar uma série de situações então no momento todas as horas extras foram extinguidas os FGs também foram extinguidos de tal forma que esse excedente ao direito adquirido mais o salário será reestudado na medida em que o crescimento do caixa da prefeitura for satisfatório então nós não podemos dizer daqui dois meses daqui três meses daqui quatro meses mas certamente o ORI tem essa preocupação de satisfazer a necessidade do funcionalismo também porque na verdade o funcionalismo nada mais é do que um representante do povo na prestação de serviços exatamente muito bem colocado até porque a gente sabe desse desequilíbrio e o orçamento para o ano que vem estimado na ordem de duzentos e trinta milhões isso é estimado não é não é concretizado e com um comprometimento com a folha já com mais de cem milhões e aí se a gente buscar dentro da da Secretaria da Saúde quinze por cento que é por lei mas isso se gasta muito mais e na educação vinte e cinco por cento por lei quer dizer sobra nada praticamente para custeio e para investimento no caso exatamente a Secretaria da Educação por lei é vinte e cinco por cento do orçamento previsto e a saúde por lei é quinze por cento só que o Jabuticabal deu trinta e um ponto dois no ano dois mil e dezesseis e nos anos anteriores o que ocorre é que se tem necessidade de realmente adequar a situação de Jabuticabal porque veja bem no ano retrasado para o ano passado a previsão era duzentos e trinta e dois milhões de receita e na verdade o Jabuticabal só recebeu cento e oitenta e um milhões ficou cinquenta milhões aí só estimado então na hora das compras o que realmente importa para você ter a certeza de alimentos frescos na sua mesa o Savenhago não abre mão da qualidade ter sempre o menor preço economia aqui é o carro chefe tudo isso e muito mais no Savenhago cebola nacional o quilo um e cinquenta e cinco mamou papai o quilo dois e quarenta e oito o limão taiti o quilo um e cinquenta e oito batata de primeiro o quilo oitenta e nove centavos se é importante para você é importante para o Savenhago compre também pela internet Loja Sonzão sempre inovando agora conta com o departamento de roupas Jé e Má Moda Feminina arrase no look e fique sempre na moda lindos vestidos calças blusas bores trópides bolsas e acessórios crediário facilitado faça uma visita e comprove Loja Sonzão Jé e Má Moda Feminina Rua Rui Barbosa seiscentos e vinte e nove no centro Atenção Loja Sonzão na Rua Rui Barbosa número seiscentos e vinte e nove com novo telefone três dois zero três nove nove três cinco Quanto vale a sua segurança? Há dezoito anos no mercado a Estil Equipamentos realiza a venda e manutenção de extintores de incêndio sinalização de emergência alarme de incêndio dentre outros materiais de segurança contra incêndio garanta a segurança de seu negócio confie em quem há mais de dezoito anos está presente em Jaboticabau garanta a qualidade e eficácia em seus equipamentos Estil Equipamentos Rua Sebastião Pedrinho noventa e um Jardim Botânico Fone dezesseis três dois zero três um quatro três sete Acesse o novo site da Estil Equipamentos www.estilequipamentos.com.br Associação Comercial Industrial e de Agronegócio de Jaboticabau o ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade A Aciaja está preparada para dar total apoio a você comerciante empresário ou produtor rural de Jaboticabau que acredita e investe em nosso município Aciaja a força da nossa união Rua São Sebastião cento e setenta e nove Fone três dois zero dois oito seis vinte e cinco Associação Comercial Industrial e de Agronegócio de Jaboticabau O laboratório da Unimed de Jaboticabau foi credenciado pelo Denatran para realizar o exame toxicológico para motoristas Mais rapidez e eficiência na coleta Agilidade e confiança no resultado Para saber valores e outras informações ligue para o laboratório da Unimed de Jaboticabau Telefone três dois zero três meia cinco dois oito Unimed Cuidar de você Esse é o plano E aí Geisa Tudo bem? Tudo ótimo Viu só a minha casa? Ficou linda Ficou muito caro? Ficou nada É tudo da VJ Tintas A loja mais completa com o melhor atendimento da cidade É bom saber Também estou pensando em pintar a minha Vou passar lá da VJ Só tenho um problema Qual é o problema? Agora minha sogra quer morar comigo Não perca tempo Venha para a VJ Tintas Rua José Bonifácio Número duzentos e oitenta e sete Esquina com a Avenida Paulino Braga Telefone Três dois zero quatro Meia três cinco quatro Ou três dois zero dois Quatorze zero cinco VJ Tintas Colorindo seus sonhos Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Agora onze horas e trinta e quatro minutos Autoridades de vinte e cinco cidades Região Assinaram convênio Com o governo Estado de São Paulo Na última segunda-feira Dia dezesseis No Palácio Rio Branco Em Ribeirão Preto O secretário de assistência social Floriano E também o prefeito De Jabuticabau José Carlos Ori Assinaram o termo De repasse Para ações Sociossistenciais Em Jabuticabau São distribuídos Oito mil novecentos e quarenta litros Por mês Para quinhentos e noventa e seis Crianças cadastradas A distribuição acontece no Ciafes E também no Crass O leite Pasteriorizado É destinado Às crianças Que pertençam Às famílias Com renda mensal De até um quarto De salário mínimo Per capita Cada beneficiário Recebe quinze litros De leite por mês Com teor de gordura Mínimo de três por cento E enriquecido Com ferro e vitaminas A e D O projeto É o maior programa De distribuição gratuita De leite Pasteriorizado Do Brasil Criado pelo governo Do estado de São Paulo Em 1999 Distribui anualmente Oitenta e um milhões De litros De leite Enriquecido Para crianças Idosos Em situação De insegurança alimentar E também De vulnerabilidade social Hoje Cerca de Quatro mil E quinhentos Quatrocentos e quinhentos Mil famílias Recebem esse importante Complemento alimentar Seguro E de alto valor Nutritivo Agora onze horas E trinta e seis minutos Em rotativa sonora Participação Do Guilherme Cabral Membro da Pasconde Ocesana Fala César Então é bom dia Bom dia Queridos ouvintes Tudo bem? Hoje Quarta-feira Dezoito de janeiro Aqui quem fala É Guilherme Cabral Falando pela Pasconde Ocesana Eu venho lembrar Que hoje Às sete e meia Da noite Às dezenove Horas e trinta Minutos Acontece a posse Do padre Rodrigo Siqueiroli Lá na paróquia São João Batista Em Bebedouro Então fica aí O convite Para aqueles que Queiram presenciar Essa posse Os amigos Do padre Rodrigo Os atuais Paroquianos dele O pessoal de Guariba Que de repente Queira ir Até Bebedouro O pessoal de Bebedouro Mesmo os que não Forem da paróquia Que queiram Ir até lá Prestigiar Esse momento Importante Para aquela comunidade O pessoal de Cabo de Cabal De toda a região Que queira ir Também para Bebedouro O convite é claro Aberto a todos Então hoje Dezenove horas E trinta minutos Sete e meia da noite Lá na paróquia São João Batista Na cidade de Bebedouro A posse do padre Rodrigo Siqueiroli Um abraço César Um abraço Tomé Um abraço Um beijo Queridos ouvintes E este foi Guilherme Cabal Falando em Rotativa Sonora Para a Rádio Vida Nova Rotativa Sonora Meio século de audiência Incredibilidade Agora onze horas e trinta e oito minutos Em Rotativa Sonora Participação de Zilda Reis Bom dia aos ouvintes Da Rotativa Sonora Treze grandes grupos Europeus e asiáticos Uniram esforços Para promover o hidrogênio Como fonte de energia limpa Com o objetivo De reduzir as emissões De gases de efeito estufa Este conselho do hidrogênio Realizou nesta terça-feira Ontem A sua primeira reunião Em Davos Onde é realizado O Fórum Econômico Mundial Formado por grupos Relacionados A energia Ou ao setor Automobilístico Atores chaves Da energia Do transporte E do setor Industrial Unem suas forças Para expressar Uma visão comum Do papel central Que o hidrogênio Terá na transição energética Disse o presidente Do novo conselho O novo conselho Afirma que além de alimentar As células de combustível O hidrogênio Também serve Para aproveitar A parte de energia Renovável Que é produzida Mas que se perde Porque não pode ser Armazenada A energia solar Ou eólica De acordo Com o conselho O hidrogênio Será uma solução Para transportar A energia Para onde for Necessário Diminuindo Consideravelmente O efeito Estufa É hoje As notas Individuais Do exame Nacional Do ensino médio Enem Serão divulgadas Hoje Quarta-feira Dia 18 Segundo O Instituto Nacional De estudos E pesquisas Educacionais Anísio Teixeira O INEP A princípio As notas Seriam divulgadas Somente amanhã Quinta-feira Dia 19 Mas o governo Resolveu Antecipar O resultado O ministro Da educação Mendonça Filho Deve conceder Uma entrevista Daqui a pouquinho Falando a respeito Deste assunto Para consultar A nota O candidato Deve fazer login No site Do Enem Com dados Pessoais E a senha Serão liberadas As notas De cada uma Das provas Ciências humanas Ciências da natureza Linguagens E matemática E também A da redação Que teve como tema A intolerância Religiosa No Brasil As notas Do Enem Podem ser usadas Para disputar Vagas No ensino Superior Público Pelo sistema De seleção Unificado As datas De inscrições Para edição Do primeiro semestre Deste ano De 2017 Ainda não foram Divulgadas Em seguida Ao CISO O MEC Abre inscrições Para o processo Seletivo Do programa Universidade Para Todos Que oferece Bolsas de estudo Na rede privada A partir do desempenho No Enem E da situação Sócio-econômica Do candidato Com a nota Do Enem Também é possível Participar Do fundo De financiamento Estudantil Ainda não há Datas Para a abertura De inscrições Em ambos Os programas Candidatos Com mais De 18 anos Também podem Utilizar o Enem Para receber A certificação Do ensino Médio Nesta quarta-feira Também está prevista A abertura Da consulta Pública Sobre a edição De 2017 Do Enem O MEC Estuda maneiras De economizar Na realização Do próximo exame Entre as decisões Já tomadas Está eliminar Uma das funções Do Enem A certificação De conclusão Do ensino médio A partir deste ano Pessoas maiores De 18 anos Que não terminarem O ensino médio Na idade regular Deverão fazer O exame nacional Para certificação De competências De jovens E adultos A faculdade De medicina De Ribeirão Preto Da USP Está procurando Voluntários Saudáveis E que tenham Depressão Ou transtorno De humor bipolar Para pesquisa Que tem como objetivo Ajudar No diagnóstico Diferencial Entre a depressão Unipolar E a depressão Bipolar Os voluntários Precisam ter Entre 30 E 65 Anos A participação Desses voluntários Terá duração De 30 A 75 Minutos Incluindo Entrevista Coleta de sangue E entrega De recipientes Para coletar saliva E fios de cabelo A pesquisa É da doutoranda Itiana Castro Menezes Do programa De saúde mental Da faculdade Com orientação Do professor Mário Juruena Os interessados Em obter Mais informações E se inscrever Pelo seguinte E-mail Anote Itiana C-M Arroba G-mail Ponto com Imperdível Mesmo Neste dia 18 de fevereiro A partir das 21 Horas Na Nipo Aqui em Jabuticabal O pré-carnaval Que vai agitar Jabuticabal E toda a região Baile Máscara Negra É o primeiro pré-carnaval Realizado pelo Recanto Menina Recanto Esperança O evento vai contar Com músicas atuais E marchinhas tradicionais A cargo da sensacional Banda do Edu Valério Apresentação de passistas Belíssima decoração Típica em todo o salão Deliciosa comidinha De boteco Para recarregar As baterias E curtir a folia Em clima de alegria E confraternização E muitas outras Novidades E atrações As mesas estão à venda Por apenas R$ 100 Para quatro pessoas Entre em contato Agora Na Casa de Carnes Vitela 1 e 2 E na Oxiquímica Para garantir A sua mesa Quantidade limitada Corra mesmo A Recanto Menina Recanto Esperança É uma entidade De filantropia Aqui de Jabuticabal Que acolhe crianças E adolescentes De 0 a 18 anos Em situação De risco Desde 1991 E que neste período Já acolheu Mais de 400 Jovens Hoje Acolhe Dezenas De crianças E jovens E mais uma boa notícia Apoiando aí O grandioso trabalho Que vem sendo realizado Pela Recanto Em prol de crianças E jovens Aqui de Jabuticabal A pizzaria Progredio Com tradição De 56 anos Em nossa cidade Está fechando Uma parceria Com a Recanto E vai disponibilizar Aos clientes Em seu cardápio As deliciosas E irresistíveis Sobremesas Produzidas Pela oficina De culinária Da Recanto Parabéns aí A Recanto A todos os envolvidos Na organização Do belíssimo Baile Máscara Negra No próximo dia 18 de fevereiro Que estão dando aí Show de dedicação E empenho Voluntário Ou seja Ninguém está cobrando nada Para ajudar A organizar Este grandioso evento De filantropia Para ajudar aí A Recanto E parabéns Pela pizzaria Progredio Pela parceria Com a Recanto Abrindo esse precedente E ajudando Esta importante Entidade Participação Dos jornalistas Vida Reis Para Rotativa Sonora Tenham todos Um excelente dia E até amanhã Rotativa Sonora Meio século De audiência Incredibilidade Onze horas Quarenta e seis minutos Nós vamos Para um rápido intervalo Na volta Ele Rogério Constantino Com as notícias Da cidade De toda a nossa região É rapidinho Rapidinho Você está acompanhando Rotativa Sonora 24 horas no ar Rádio Vida Nova O Prevê sabe como o amparo É importante no momento de dor Por esse motivo Jabuticabal ganhou Complexo Funerário Terra Nossa Para dar suporte a todos Indistintamente No momento de maior fragilidade Da perda de um ente querido Agora é possível Encontrar em Jabuticabal Um espaço agradável Construído para acolher Amparar E cuidar Complexo Funerário Terra Nossa Informações pelo 3202-8391 Ou PrevêJabuticabal.com.br Prevê Sistema Prevê Na hora de fazer as suas compras Procure os melhores preços Qualidade e bom atendimento E o Supermercado de Veraldine Oferece a você tudo isso e muito mais Com completa sessão de açougue Padaria e hortifruti Com frutas, verduras e legumes Sempre fresquinhas Direto do produtor para a sua mesa E aceita todos os tipos de cartões Supermercado de Veraldine Na Avenida Tiradentes Mil quatrocentos e setenta e quatro Telefone Três dois zero três Trinta e quatro Vinte e três Aperto de segunda a sábado Das sete e trinta Às dezenove horas Faça suas compras No Supermercado de Veraldine Rádio Vida Nova Docinho, docinho Ai, ai, ai Sabia que aqui em Jabuticabau Tem a pessoa certa Para confeccionar os doces Para a sua festa? Docinhos de brigadeiro Beijinho Bicho de pé Casadinho Olho de sogra Camafel Pão de mel Bombom de leite condensado Com cereja E bombom de nozes Frutinha de parafina À base de beijinho De diversos formatos Bombons com vários recheios Leite ninho Trufa Marshmallow Cereja Licor e coco E tem mais A deliciosa pália italiana Faça já sua encomenda No telefone Três dois zero três Cinco oito quatro quatro A livraria acadêmica Informa que já está vendendo O novo mapa da cidade De Jabuticabau Edição dois mil e dezessete DVDs de música clássica De cantores tradicionais E uma variedade De CDs e discos de vinil Para todos os gostos refinados Se encontram à venda Na livraria acadêmica Na Rui Barbosa Quinhentos e trinta e sete Telefone três dois zero dois Zero três nove três Onze horas e quarenta e nove minutos Diariamente na vida nova Você acompanha a rotativa sonora O maior e melhor noticiário do rádio regional Os principais fatos que acontecem em Jabuticabau No Brasil e no mundo Rotativa sonora Porque informação de verdade é aqui na vida nova Liderança absoluta em jornalismo Óticas Diniz apresenta Óticas Diniz apresenta Mega promoção Quer ver como ganhar um carrão? Óculos premiados é na Diniz A cada cento e vinte reais em compras Você se cadastra no nosso site E ganha um número da sorte para participar Quanto mais comprar Mais chances de ganhar Se sua compra for armação mais lentes Você ganha dois números É sorte em dobro Óculos premiados é na Diniz Você concorre a um carro zerinho Tá esperando o que? Óculos premiado Você só vê na Diniz Seu jeito de ser feliz Atenção para as ofertas da Teto Materiais para construção Revestimento Separ Banco Trinta e cinco por cinquenta e sete A vista doze e noventa Torneira Deca Só cento e noventa e quatro a vista Acabamento para registro do Col Vinte e cinquenta a vista Caixa d'água Tigre Politileno Quinhentos litros Cento e sessenta e dois e noventa a vista Ofertas válidas Até o dia trinta e um de janeiro Teto Materiais para construção Quem tem teto tem tudo Quem compara compra teto Rádio Vida Nova Onze horas e cinquenta minutos Aqui tem mais música E informação Rádio Vida Nova Onze horas e cinquenta minutos Agora Na Rádio Vida Nova Nota de falecimento Faleceu aos setenta e quatro anos O senhor José Bernardo da Silva Filho do senhor Salustino Ano Bernardo E senhora Leonor Francisca Bernardo Deixa a viúva A senhora Clarice Cardoso da Silva Deixa os filhos Amarildo, Roseli e Denilson O sepultamento será realizado Hoje às dezessete horas Saindo o férito do complexo Funerário Terra Nosso Prever Seguindo para o cemitério Municipal local de Jabuticabal Noticiamos o falecimento Do senhor José Bernardo da Silva Conforme o comunicado Da funerária Santa Isabel Aqui tem mais música E informação Rádio Vida Nova O laboratório da Unimed de Jabuticabal Foi credenciado pelo Denatran Para realizar o exame toxicológico para motoristas Mais rapidez e eficiência na coleta Agilidade e confiança no resultado Para saber valores e outras informações Ligue para o laboratório da Unimed de Jabuticabal Telefone 3203-6528 Unimed Cuidar de você Esse é o plano Na hora das compras O que realmente importa para você? Ter a certeza de alimentos frescos na sua mesa? O Savenhago não abre mão da qualidade Ter sempre o menor preço? Economia aqui é o carro-chefe Tudo isso e muito mais no Savenhago Martata de primeiro, quilo 89 centavos Cambotchau, quilo 1,65 Quiabo, quilo 1,98 Cenouro-Veterrabo, quilo 1,28 Se é importante para você É importante para o Savenhago Compre também pela internet Aqui tem mais música E informação Rádio Vida Nova Você está acompanhando pelos 1210 kHz da Vida Nova Rotativa Sonora Os principais fatos de Jabuticabal e região Onze horas e cinquenta e três minutos E sem mais delonga Agora eu chamo ele, Rogério Constantino Com as notícias da cidade e da nossa região Alô, Rogério, bom dia Bom dia, César Bom dia também a todos os nossos amigos ouvintes Vamos aí aos principais fatos aí relevantes da nossa região Bom, olha, nós tivemos na cidade de Sertãozinho Uma grande apreensão de drogas Uma grande operação aí realizada pela ROCAM Também pelo canil daquela cidade Acabou aí deflagrando aí Na prisão de um indivíduo E com ele foram presos mais de 12 kg de droga Só de maconha foram mais de 9 kg, né? 9 kg de maconha 2,5 kg de cocaína E mais 1 kg ainda de crack 1 kg de crack é muita pedra, né? E aí, além disso, foram apreendidos comprimidos metanfetamina E outros tipos de drogas que foram aí apreendidos junto com esse rapaz Então foi uma grande operação Um dos principais pontos de venda de drogas Segundo a própria polícia de Sertãozinho afirmou E esse homem acabou, então, sendo preso Um detalhe Ele tem apenas 18 anos e já era um dos principais traficantes da cidade De Sertãozinho Preso ontem, então, aí nessa grande operação da polícia militar Também nós tivemos na cidade de Matão É um caso que chama a atenção É que foi aí duas crianças de 6 e 11 anos Registraram o boletim E foram até a delegacia Dizendo que tinham sido molestadas pelo próprio tio Segundo elas, isso acontecia Quando elas iam na casa do tio O tio acabava molestando essas garotas Um fato lastimável na cidade de Matão Também na cidade de Guaribo Que a gente vai estar registrando mais um roubo registrado Aliás, o rapaz trabalha com folhados A gente não tem mais paz em lugar nenhum E o rapaz está trabalhando Ele tinha um Fox Inclusive levaram o carro dele Ele estava simplesmente trabalhando Entregando as mercadorias Quando foi abordado pelos rapazes Por dois rapazes De cara limpa Colocaram o revólver na cara dele Olha, desce do carro Levaram o carro Levaram o dinheiro E ainda queriam levar ele E pediram para que ele ficasse no banco de trás Ele abriu a porta E saiu correndo Então, aí, um fato Olha, e não foi de noite, não Não foi noite, não Ele estava durante o dia Fazendo a entrega das suas mercadorias Recebendo o seu dinheirinho Mas, cate, né Aquele pessoal que passa Entrega nas casas E depois vai para receber Essas coisas todas E isso aconteceu Na cidade de Guariba César Então, esses são alguns dos fatos Que a gente destaca Na nossa região Que está relativamente calma César Muito bem Ô, Rogério Eu quero chamar a atenção aqui Esse cara de sertãozinho Ele estava traficando Ou ele tem uma farmácia? Alô, Rogério Oi, César Esse rapaz Esse cara de sertãozinho aí Ele estava traficando Ou ele tem uma farmácia? Eu acho que ele deve ter uma farmácia Porque pelo tanto de droga Que foi apreendido com ele Ele até é uma distribuidora Na verdade, né Ele tinha comprimento de metanfetamina Tinha outros comprimidos Tinha éter Enfim Tinha um arsenal lá na casa dele Então, eu acho que ele produzia Tinha uma farmácia Porque o tanto de comprimido Que você falou Aí eu falei Pelo amor de Deus Rogério Esse caso de molestado também É um caso que chama atenção Nessas duas crianças E é um caso difícil É difícil Já houve casos Que nós demos notícia aqui De pessoas que foram acusadas E no final da investigação Não tinham nada a ver Com a situação Em compensação As crianças também Dificilmente iam colocar isso No imaginário É uma situação difícil, né Com certeza, César Com certeza É muito difícil É por isso que Geralmente a gente preserva nome Preserva tudo justamente Para que não haja Né Esse tipo de conotação Mas é realmente Uma situação complicada, né Então a gente gostaria De destacar isso E também Ô César Eu ainda não Acabei não dando Agora que eu lembrei É um outro fato Foi a apreensão De um macaquinho Sabe? Dois macaquinhos Na verdade, né Às vezes o pessoal Acha que traficar Animais silvestres É brincadeira, né Tudo bem Você pode até ter Segundo ele Ele se informou Que não sei na onde E tal Porque aí depois Ele não explica Onde que é, né Que estavam vendendo Animais silvestres Dois macaquinhos E ele foi lá comprar Lá levar pra São Paulo Só que no meio Da Washington Luiz Ali Ele foi parado Pelos policiais rodoviários Muito nervoso A polícia acabou Fazendo uma varredura No carro Acabou assustando Esses dois macaquinhos Chamou a polícia ambiental E ele foi preso Também, César Então você vê Então, mas espera Olha, tem animais silvestres Que o pessoal Não adianta Tucano, arara No caso aí Esses macaquinhos Não adianta Você querer ter O que não pode Rogério Mas quem foi preso? Os macacos? Não O dono O dono do carro É porque eu falei assim Só faltava Sobrar pros macacos agora Essa questão da fauna E da flora As pessoas às vezes Não tem esse conhecimento Você tem O dia que você for comprar Um animal silvestre Compre numa loja credenciada Tem que ter aquela anilha Identificação Autorização do IBAMA Da polícia ambiental É complexo isso E as pessoas às vezes Parece Simplesmente Que vão assim A esmo Ou é por falta de informação Ou é por malandragem mesmo Né, Rogério? Com certeza, César Só que esse se deu mal Ele é lá de Arujá Em São Paulo Ah, eu vou lá Pego Volto Ninguém vai nem perceber Né Ele teve azar Que Aliás, azar não Eu não sei o que a polícia Comboviária tá fazendo Rapaz Mas ela tá fazendo Mas apreensão Que você fica pensando Meu Deus do Senhor Esses caras devem ter Alguma Segunda Outro dia Eles apreenderam Com dois passageiros Dentro de um ônibus Inclusive um ônibus Que passa aí Pela cidade Por Jato de Cabal Né Eles apreenderam aí Mais de cinco quilos De maconha Que os caras Tavam com passageiros Que estavam viajando Dentro do ônibus Quer dizer Eles devem ter algum truque Alguma Alguma arma secreta Que eles não revelam Que eles conseguem Fazer essas apreensões É, tem a fonte Tem o informante Tem aquela questão também Que a gente fala Do trabalho O trabalho bem feito Uma hora a casa pega A casa cai Mas enfim É importante Que essas coisas Estejam sendo retiradas De circulação Né Infelizmente Essa questão da droga Eu acho que tem que haver Um debate nacional Pra rever Essa questão da droga O que Nós estamos na época Do bang bang ainda Né Sai O bandido Ia lá Assaltava Sai aquele cavalinho Correndo atrás De pé A evolução Tá aí O que tem De modelo Aí não tá Não tá Revertendo Não tá trazendo Nenhum benefício Pra população Eu acho que tem que abrir Uma grande discussão E lógico Atitude Porque também De repente Esses dias já saiu Que agora o exército Vai fazer varredura Nos presídios Aí já vem as pessoas Ah isso não resolve Não resolve Mas já Põe o exército lá Impõe Quer dizer Não resolve Mas também Se não resolve Não faz nada Quando que vai começar A fazer alguma coisa Começa muita conversa Muita lero lera É muito blá 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 Muito blá 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 Tem que atitude Sabe A população tá cansada A população quer atitude Ela tá Com o perdão da palavra Tá com aquele Né Com a bexiguinha cheia Ela não aguenta mais Né Agora Toda vez que vai ter uma ação Ah mas isso não resolve Não resolve Mas tem que começar a fazer Vamos tentar Põe o exército lá Né Vamos ver Porque às vezes também Chega lá o O policial E aí outra Se vai pro exército Põe o exército de São Paulo lá Pega O continente lá O contingente Perdão Do Espírito Santo Traz pro Rio de Janeiro Porque senão eles pegam Marcam a família Então põe o exército lá Vamos ver se a coisa Ameniza um pouco Pega esses campos de futebol aí Que ficaram obsoletos Adequam eles E faz presídio Alguma coisa tem que fazer Ah mas isso não resolve Não resolve mas não faz nada Você já não tá cansado disso Rogério? Com certeza César Com certeza E essa crise No sistema carcerário É uma coisa séria Agora tipo assim Entendeu Você viu que O turco governo atende Você viu que Você viu que Lá Nessa última rebelião Eles tiraram Os presos do PCC Porque os caras Do FDM Não queriam Agora transferiram Os presos do PCC Pra outro lugar Quer dizer Então tipo assim Num lugar Manda um bandido Num lugar Manda outro Verão que é isso aqui É aquela coisa assim É Não tô falando que delito Não deva ser colocado Mas aí coloca todos eles No mesmo local Ou seja Um cara que foi lá Roubar um saco de feijão Gente Não pode colocar Num conjunto com Perigoso De alta periculosidade Sabe Tem que passar o Brasil A limpo mesmo Ou então vai fazer assim O último que sair Apaga a luz Porque não é possível Aí começa Ter a intenção de mexer Aí já tem que fazer isso Tem que negociar aquilo Aí eu volto lá Com a história do pisca-pisca Pelo amor de Deus Começa a querer fazer alguma coisa Ah isso não resolve Não resolve Mas tem que fazer Não pode deixar do jeito que tá Né Não tá ressocializando ninguém Aquilo lá Nós estamos Agora é o quarto poder Você sabe qual que é o quarto poder Que tem no Brasil? O quarto poder É o presidiário É É os presídios Quer dizer O cara deu um depoimento lá E falou Não Eu tô seguro aqui Vocês não vão conseguir me pegar Aqui dentro do presídio Eu mando pegar vocês lá fora É os absurdos Agora Passa o Brasil a limpo Mas tem Começa a fazer Começa a tomar atitude Começa a fazer Né Vamos pra frente Vamos pra frente Senão fica aí Enfim Vamos lá Rogério Algo mais que você queira destacar Aqui da nossa região Aqui de Chobuticabal O que que tem de bom acontecendo? Tá chovendo hein Tá chovendo bastante Nós temos ainda Nós tivemos alguns casos De furto registrado Mas nós não tivemos nada Nenhum delito mais grave Nenhum problema mais grave Registrado Durante pelo menos Amanhã de hoje À noite Nós não tivemos não Viu Tá sossegado Agora É o que te deixo a pergunta Né E o problema da água Será que vai resolver? Tem que resolver O prazo dado aqui Pelo presidente da autarquia O André Nozac É que até sexta-feira Estava resolvido Ainda falei pra ele Eu não arriscaria da data Porque Isso é que nem reforma Você começa a mexer em casa Aí Não Tal dia tá pronto Pode calcular isso aí Com algum excesso Mas enfim Tomara que não se resolva Na sexta Se resolva amanhã Na quinta Mas nós estamos atentos aqui Tô mantendo contato aqui Com o secretário Pra que a gente vê aí O mais rápido possível Eu não sei como é que tá a questão Eu recebi só uma reclamação Mas a população Quando tem a informação Ela também se previne Né Rogério O grande problema Que a gente sofria Com a administração passada Era essa falta de informação Infelizmente Agora Esse governo tá melhor ou pior? Ixi Tá muito cedo ainda pra falar Mas em compensação Em quesito de informação A informação tá chegando Não tão se negando A dar informação Pelo menos por enquanto Né Pois é Isso aí Você falou tudo Né Justamente Quando deu problema no sábado A gente imediatamente Já foi me informado Já foi passado Que tinha dado problema Como você falou Não resolveu o problema Não resolve Mas pelo menos As pessoas sabem Que vai ter essa dificuldade Que elas já ficam mais prevenidas Vamos aguardar Pra que resolva Porque Na verdade Acabaram Com o Saeg Diabo de Cabal O Saeg tá Né Infelizmente E não adianta Ah mas aí Vem gestões atrasadas Não O que acabou Mesmo aí Que A gestão passada Enterrou Acabou com tudo Na verdade Pelo que a gente tem visto Aí recebido Eu não sei se você ouviu Que hoje o secretário de governo Esteve aqui É A moratória Que pediu aí Até março Não sei se você escutou A entrevista dele Aqui comigo hoje É mais de 40 milhões Isso empenhado Em fóruns O que não tem empenho ainda Enfim É uma malástima E o que é pior Não se tomou providência Ou seja Tava caindo a arrecadação Tava caindo o fundo De participação dos municípios Os repasses E aqui só aumentando despesas Só aumentando despesas Enfim Mas vamos aguardar Aí é outra coisa Que a gente escuta muito Todo começo de mandato Um reclama do outro Vamos ver se vão tomar providências Porque a administração passada Falou, falou, falou Mas cadê? A gente não viu nenhuma providência Cadê? Foi feita alguma denúncia Foram aí pra justiça Não tem nada Então tem que tomar providência também Fazer arcar do E A dor A quem deixou a cidade Nessa estrutura aqui Tem que fazer Cumprir isso aí também E voltando a questão de informação A gente critica Quando necessário Mas tem que elogiar também Quero agradecer aqui A Luana e o Ângelo Caruso Que realmente Todas as informações Que eu tenho pedido A presença aqui De secretário e tudo Eles têm assim Trabalhado muito Pra trazer a informação Pra população Quando eu tiver que reclamar Eu vou reclamar Mas quando tem que elogiar Eu tenho aqui a hombridade De elogiar também Parabéns a eles Que não tem deixado Repito Informação tá tendo Vamos imaginar Na sexta-feira e no sábado Nós damos aqui Demos aqui informação Que ia faltar água O que a população faz? Ela pega lá um recipiente Já se organiza Então ela já recebeu a informação O duro é quando pega de surpresa Né, Rogério? Pois é Quando a pessoa já descobre Quando acabou a água já, né? Isso Aí ela fala O que que tá acontecendo? Ah, então É porque agora Nós vamos ter que fazer Ah, cê tá de brincadeira Tendo a informação A população não é que não sofre Ela sofre menos Essa é a realidade Meu amigo Doze horas e seis minutos Algo mais que você queira acrescentar? Não, não, César Só essas informações Que a gente ia passar Os nossos amigos ouvintes Ok? Grande abraço Um abraço, Rogério Se você queira saber um pouco mais Do Rogério Constantino Vale você acessar Cidadesonline.com.br Há uma página no Facebook No site Gente da melhor qualidade Grande colaborador aqui da Rádio Vida Nova Um abraço, Rogério Obrigado pela participação Abraço Tchau, tchau Você está acompanhando Pelos mil duzentos e dez Kilohertz Da vida nova Rotativa Sonora Os principais fatos De Jabuticabau e região Frutos da Terra Mercado, padaria, varejão e açougue Pão quentinho a toda hora Está procurando qualidade e bom atendimento? Frutas frescas e um bom preço em Frutos da Terra Tudo o que você espera para uma alimentação saudável Frutas, verduras e legumes fresquinhos Frutos da Terra Avenida Major Novaes Oitocentos e setenta e cinco Esquina com a Floriano Peixoto Na hora de fazer as suas compras Procure os melhores preços Qualidade e bom atendimento E o Supermercado de Beraldini Ofrece a você tudo isso e muito mais Com completa sessão de açougue Padaria e hortifruti Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas Direto do produtor para a sua mesa E aceita todos os tipos de cartões Supermercado de Beraldini Na Avenida Tiradentes Mil quatrocentos e setenta e quatro Telefone três dois zero três trinta e quatro vinte e três Aperto de segunda a sábado das sete e trinta às dezenove horas Faça suas compras no Supermercado de Beraldini A Elija, organização contábil, está com uma nova estrutura Mais inovadora, ampla e moderna Para atender você cada vez melhor Horário de atendimento De segunda a sexta, das sete e trinta às onze e trinta E das doze e quarenta e cinco às dezessete e trinta Avenida Arthur VR quinhentos e oitenta e um Nova Jaboticabau Para mais informações, acesse www.elija.com.br Supermercados Supermercados Cojiba oferece para você os melhores produtos e ofertas Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor De segunda e terça-feira tem o especial hortifruti De quarta a sábado, ofertas especiais Supermercados Cojiba Restaurante com a melhor comida da cidade Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das onze às quatorze horas Lembrando que o Supermercados Cojiba faz entregas a domicílio Supermercados Cojiba Dois endereços em Jaboticabau Avenida da Saudade trezentos e trinta e seis, bairro X Telefone três dois zero três dezessete e vinte e três E rua Professor Valdir Pedro Morano, número setecentos e cinquenta Bairro Industrial, telefone três dois zero nove quarenta vinte e oito E atenção clientes Supermercados Cojiba, aberto até às vinte e uma horas Olha, estou precisando anunciar a minha empresa Você tem alguma ideia? Sim, eu também tive o mesmo problema Mas foi na Rádio Vida Nova que encontrei a solução Fizeram o meu anúncio e toda a cidade escutou Anuncia aqui, Departamento Comercial 3202-3600 A Rádio Vida Nova mostra a fórmula do sucesso Rádio Vida Nova Todo dia, o dia todo com você Segurança e garantia só na Eletrofil Atenção para as ofertas da Eletrofil Do Xamax, cento e vinte e sete volts e duzentos e vinte volts por trinta e nove e noventa Lâmpada Bubble LED nove volts, bivoltes com dois anos de garantia nove e noventa Ventilador Lume Lorencid por cento e dezenove e noventa Na Eletrofil, a loja toda com desconto de até setenta por cento em todo o departamento A Eletrofil facilita em até seis vezes nos cartões as suas compras No valor mínimo de cem reais por parcela Eletrofil, a Avenida Major Novaes, número trezentos e seis, centro de Jabuticabal Telefone 3209-3070 Eletrofil Quanto vale o seu sorriso? Seu sorriso vale muito A Uniodonto quer cuidar de você E oferece condições especiais em planos odontológicos para servidores públicos municipais Só o maior sistema cooperativo odontológico do mundo pode fazer isso São mais de sessenta cirurgiões dentistas cooperados na área de atuação de Jabuticabal Atendimento de urgência e emergência com o padrão Uniodonto em todo o Brasil Ligue para 3202-6465 Ou acesse www.uniodontodejaboticabal.com.br Na hora das compras, o que realmente importa para você? Ter a certeza de alimentos frescos na sua mesa? O Savenhago não abre mão da qualidade Ter sempre o menor preço? Economia aqui é o carro-chefe Tudo isso e muito mais no Savenhago Cebola Nacional, quilo 1,55 Mamon Papai, quilo 2,48 Levão Taiti, quilo 1,58 Batata de primeiro quilo, 89 centavos Se é importante para você, é importante para o Savenhago Compre também pela internet Atenção para as ofertas da Teto Materiais para Construção Revestimento Separ Banco 35,57 à vista 12,90 Torneira Deca, só 194 à vista Acabamento para registro do Col, 20,50 à vista Caixa d'água Tigre Politileno, 500 litros, 162,90 à vista Ofertas válidas até o dia 31 de janeiro Teto Materiais para Construção Quem tem teto tem tudo Quem compara compra teto Vem pra S-Byte Internet Banda Larga é aqui Vem pra S-Byte Vem agora desse mundo virtual Acesse a internet Banda Larga com a gente Tem o mundo em suas mãos Muito mais fácil, muito mais barato Tem suporte personalizado O melhor custo-benefício é a Banda Larga via rádio Ligue 16-3209-4400 Vem pra S-Byte Muito mais variedade Na certeza de ter o melhor Você compra com facilidade No crediário ou cartão Use o crediário próprio da Certeza Planeje as parcelas dos pagamentos a partir de fevereiro E as lojas Certeza colaborando para encantar E fazer você feliz nas festas de fim de ano Aproveite A Certeza tem o look certo Em estilo único pra você Na Certeza Você tem a facilidade de comprar agora sem juros E planejar as parcelas a partir de fevereiro Na Certeza É muito fácil comprar Venha pra Certeza Loja Certeza Você tem diferença Loja Certeza Você está acompanhando pelos 1210 KHz da vida nova Rotativa Sonora Os principais fatos de Jabuticabau e região Doze horas e quatorze minutos Olha o resultado do Enem sai hoje Os universitários já podem renovar contratos pelo CIS-FIES E começa o prazo para a declaração anual da RAIS Vamos às notícias que fazem diferença É notícia em dois minutos O resultado do Enem Exame Nacional do Ensino Médio será divulgado nesta quarta-feira Os estudantes poderão conferir as notas das quatro provas e da redação Que teve como tema a intolerância religiosa no Brasil Mais de seis milhões de candidatos fizeram o Enem 2016 Além das notas, será anunciada a abertura da consulta pública sobre as mudanças propostas para o Enem 2017 Estudantes universitários que possuem contrato com o FIES Já podem acessar o CIS-FIES Sistema Informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil Para atualizar os dados e renovar o contrato A renovação vale somente para contratos fechados até 31 de dezembro de 2016 O endereço eletrônico é www.cisfies.mec.gov.br O FIES oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas A uma taxa de juros de 6,5% ao ano Atualmente, mais de 2 milhões de alunos participam do programa As novas inscrições no FIES estão previstas para fevereiro Empresários de todo o país já podem entregar a declaração da RAIS A Relação Anual de Informações Sociais de 2016 Quem tem pessoa jurídica e estava com CNPJ ativo no ano passado Com ou sem empregados, deve fazer a declaração Também deve entregar a RAIS todo o estabelecimento com cadastro de empresa individual Sei que possua funcionários Quem é MEI, microempreendedor individual Só precisa declarar se tiver empregados A RAIS é a fonte de informação mais completa sobre empregadores e trabalhadores formais do Brasil A declaração deve ser feita somente via internet no site www.rais.gov.br O prazo vai até 17 de março Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta É notícia em dois minutos Marcela do Seguro Desemprego sobe para 1,6 mil Anvisa libera medicamento à base de cannabis ativa E o Ministério da Agricultura renova licença de pescadores por 120 dias Se você tem interesse, ouça É notícia em dois minutos O Ministério do Trabalho anunciou um aumento de R$ 101,48 no valor da maior parcela do Seguro Desemprego A partir de agora, o valor da parcela é de R$ 1.643,71 O reajuste vale para todos os trabalhadores desempregados sem justa causa Pescadores artesanais em período do defeso Trabalhadores resgatados em condições análogas à de escravo E profissionais em regime de lay-off Com o contrato de trabalho suspenso O cálculo do Seguro Desemprego Considera a variação do INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor Calculado pelo IBGE A variação do INPC tem como base os 12 meses de 2016 A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária Aprovou o registro do medicamento Mevatil Obtido a partir da cannabis sativa na forma de solução oral Esse é o primeiro medicamento registrado no país à base da planta O Mevatil, registrado em outros países com o nome comercial Sativex É indicado para o tratamento de sintomas da esclerose múltipla Como espasmos e tremores em pacientes adultos O medicamento será comercializado com tarja preta E só pode ser comprado com receita O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Liberou por 120 dias o trabalho de pescadores Que tenham feito pedidos de renovação de licenças Nas Superintendências Federais de Agricultura A decisão permite que os pescadores continuem suas atividades Enquanto processos de renovação de licenças sejam analisados As embarcações vão continuar operando Mas devem respeitar as regras do período de defeso Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta É notícia em dois minutos Doze horas e dezenove minutos É notícia aqui na Rotativa Sonora Agora chegou a hora de falarmos Na Rotativa Sonora é hora de falar de esporte Nas Undas da Vida Nova Bola no Barbante Música 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 Muito boa tarde, doze horas e dezenove minutos, batendo a casa dos vinte, me informa os relógios da Sé Matriz Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Boa tarde, Matheus Alexandre, corintiano de quatro costatos. Boa tarde, César Tomé, boa tarde a todos os ouvintes de Bola no Barbante. Você imagina o âncora, aquela animada, faz tudo aquilo e tal, não sei o que, é que nem mais ou menos o encontro do casal, a coitada da moça se enfeita o dia inteiro, maquiagem, não sei o que, ela chega, a hora que ele chega ele bate na porta, boa noite, boa noite. Ela fala, tudo bem? Tudo bem. E aí, gostou? Ele olha pra ela e fala, do que? Anima, Matheus Alexandre, boa tarde, corintiano, tá desanimado, menino? Boa tarde, César Tomé. Aê, agora sim, quais são os destaques que nós temos aí em Bola no Barbante para os nossos rádio ouvintes, Matheus? Os destaques de hoje é a possível volta de Caleri, que é o atacante argentino para o São Paulo, a torcida já começou o canto de volta a Caleri. Mas esse cara não tinha uma reclamação aí, o Daniel, não era o Daniel que reclamava muito desse Caleri aí? Não, 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 se o São Paulo acertar com ele é um excelente jogador perante a temporada, né? Toca no Caleri que é gol, era o que a galera cantava, né? Pode ser aí uma provável volta do atacante Caleri para o Tricolor. Muito bem. Outro assunto que chama atenção é a volta do Ronaldinho Gaúcha, hein? Está quase perto com o Curitiba e o empresário do jogador, que é o irmão, assistem a uma reunião hoje com os representantes aí para fechar como vai ser este contrato, os restantes finais e a assinatura do contrato. Explica para o ouvinte, ele está fechando com quem? Com o Curitiba. Curitiba, muito bem. Olha, em questão de visibilidade, é sempre notícia um cara desse patamar, né? O duro é colocar, né? Um jogador, qualidade para jogar bola, ele tem, ninguém esquece. Aprendeu andar de bicicleta, ninguém esquece, né? Ele sabe jogar futebol, ele sabe muito. O duro que é um cara que já venceu na vida, já foi para o exterior, né? Já encheu as burras de dinheiro, buscar ânimo, né? Para o cara voltar a fazer aquilo que tem que fazer. Ou seja, para ele ter resultado, ele vai ter que voltar a treinar, voltar a obedecer, não pode participar da noitada, enfim. Não sabemos qual que é o intuito aí do Curitiba. Mas em matéria, eu acho que de patrocinador, de auê, de mídia, essas coisas, eu acho que o Curitiba ganha, sim. Não sei a sua opinião, mas eu acredito que nesse sentido, por o bem ou por o mal, é porque se ele não se reconciliar, ele vai ser filmado na boate, ele vai agitar Curitiba, né? É, ele gosta da balada. É, ele gosta da balada, é o que eu estou falando. Para ele se reencontrar, para jogar futebol, potencial ele tem, ninguém esquece, ninguém deixa, desaprende, ah, não aprende, não sei mais jogar. Mas ele tem que fazer o quê? Ele tem que dormir direito, ele tem que participar de fazer treinamento, para ele buscar o recondicionamento físico dele. Se ele não fizer isso, esquece. A notícia vai ser só balada e tudo mais. É, as notícias que eu sei do Ronaldinho Gaúcho dentro do Curitiba, é para potencializar a marca do próprio clube. E foi uma indicação do ex-jogador Belete, que era comentarista de futebol, o Curitiba fez um convite, ele aceitou, e foi ele que indicou o Ronaldinho Gaúcho. Mas agora não se sabe se vem para fazer a parte de marketing, ou realmente se vai querer jogar futebol. Se ele pegar gosto para jogar e se recondicionar, tem potencial. Eu acho que esta contratação do Ronaldinho Gaúcho, se caso acontecer, é do mesmo tamanho que o Corinthians tenta contratar, são as mesmas intenções, e quem sabe, né, acredito eu que o Ronaldinho ainda possa dar certo dentro do futebol de Curitiba. Muito bem, vamos falar então do teu timão, né, o que é essa questão do Luca, é esperado em Campinas, deve acertar em prece para Pronta e Preta? É, o atacante Luca acertou seu empréstimo para a Ponte Preta, não faz parte... O Corinthians abriu mão dele? Não abriu mão, não faz parte este ano da equipe corintiana, e vai jogar com a Ponte Preta, assim como o zagueiro Iago também está indo para a Ponte Preta, César, o Corinthians emprestou os dois. Mas o que vem sendo comentado aí, as redes sociais, nas mídias, é a chegada do Jadson, né, todos estão aguardando ele. O Jadson tinha feito uma proposta pela idade dele, de três temporadas, e um valor salarial que cairia bem no seu bolso, né. O Corinthians tinha feito a proposta para ele, já tinha aceito os termos de contrato, que no caso é de três anos, e mais um salário de trezentos e cinquenta mil. Para ter o jogador, o Atlético Mineiro, hoje um pouco melhor do que o Corinthians em condições financeiras, ofereceu as três temporadas, que é os três anos, né, e mais um salário de seiscentos mil ao mês. Nossa Senhora! Isso vem, né... Chacoalhou. Isso vem, atrapalhou tudo. Adivinha qual que vai aceitar. Ah, tá bem vidente, né. A não ser que o Jadson tenha um pré-contrato assinado com o Corinthians, porque o que chama atenção em cima disso, César, é que o Corinthians estava fechado com o Wagner, abriu mão do Wagner, que é o meia que acertou com o Vasco, não quis mais saber, desistiu do Nenê, que também é o meia que faz parte do Vasco, e ficou à espera do Jadson. Até porque o Nenê até crescer e começar a jogar bola, vai demorar mais. Ah, vai demorar, hein. Mas, ó, tem uma jogada também que você pode ter certeza, viu, às vezes ele tem uma amizade lá com o cara, ele fala, ó, você valoriza a minha negociação, aí depois eu te dou uns duzentão, entendeu? Pode ser também. Tem de tudo, né, você sabe que tem de tudo. E o jogador está de volta hoje no Brasil para decidir o seu futuro. Eu... Quem que é Potker? Potker. É o atacante da Ponte Preta, é um excelente jogador, o Corinthians quase acertou com ele, César. Mas ainda não definiu? Ainda não, ele foi artilheiro da Macaca, também do Campeonato Brasileiro, e do Paulista pelo Linense. Entendi. Bom, pelo Paulista. Vamos para quem agora? Ó, só lembrando que hoje tem Corinthians e Vasco pela liga lá dos Estados Unidos, a Flora é a Flora da Copa. O Corinthians levou 30 profissionais para passear lá, hein? É, aí depois fala que está sem dinheiro, né? Exatamente. Foram fazer a pré-temporada. E qual é o prêmio? Tem algum prêmio lá, se ganhar essa Copa, ou esse Copa lá? Tem prêmio? Tem alguma coisa? Não estou informado com isso ainda. Os caras inventam também, né? Isso aí eu acho que é uma pré-temporada, né? E o Pablo? O Pablo vem para o Corinthians? É um baita de um zagueiro, já fez os exames, já foi aceito, só falta assinar os contratos. Acredito que amanhã já é anunciado. Esse aí já bateu o martelo. E o Palmeiras? Como que está? O Palmeiras está à espera, né? Tem bastidores dizendo que o Palmeiras está esperando o presente da fornecedora, que é o argentino que está no galo, né? E aquele depoimento, você chegou a ver ontem o depoimento daquele que foi contratado, ele falou que se precisava dar tapa na cara, eu dou, e não sei o que. É, é o Felipe Melo, né? Que loucura, gente, que loucura. Cara, é isso que eu falo. Mas ele foi irônico na fala dele, é porque ele deu um tapa na cara de um Uruguai. Ah, eu entendi, mas não vi dessa maneira, Matheus, eu não vi dessa maneira. É, ele quis se impor, né? É, é uma coisa meio, o cara é, o que tem de jovem, o que tem de criança aí, que vê no jogador como o ídolo, né? Tipo assim, ó, eu sou eu, eu é magro, não sei o que. Eu não sei. É, isso vem só para atrapalhar o elenco, né? O elenco, isso é problema com o elenco. É o que estamos dizendo desde o começo. O porquê o Palmeiras contratou tantos jogadores a esse nível, né? Sempre, Corinthians, campeão brasileiro de 2015, tinha lá o Ralf, que era do Barueri, que ninguém conhecia. Um Jadson desmotivado graças ao Tite, porque o Jadson estava indo embora, estava indo para o Flamengo, o Tite não deixou. E lembrando também do Renato Augusto, que era uma laranja podre, né? Porque sempre se machucava, sempre se machucava, estava sempre machucado. Ou seja, não eram aqueles jogadores de expressões, né? Um exemplo, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil com Elias e Christian. Ninguém conhecia esses caras. Então, tem que ter os caras que carregam o piano. Ano passado, o Palmeiras foi campeão com Moisés e Tietê. O Tietê veio do Aldax. E aí? Agora vai encher o elenco de estrelas? Como é que o Eduardo Batista vai segurar o próprio Felipe Melo? E aí já deu para perceber que ele é bad boy, vamos dizer assim, né, César? Exatamente. Infelizmente, né? E a Chape? A Chape perdeu ontem? A Chape ontem foi desclassificada pelo time do Paulista, né? Não chegou longe, né, a Chape. Perdeu o sub dos meninos lá da Taça São Paulo, lá de Júniors, né? Saiu fora a Chape. Ah, só mais uma coisa. Pode falar. A torcida ontem invadiu uma reunião que estava acontecendo lá no Parque São Jorge. Entraram dentro da sala do presidente e do vice, conversaram. É esquisito, né? Depois que o presidente foi de confronto com o Andrés, a torcida começou a invadir, a gritar, né? É um absurdo. Deixa o cara também a trabalhar. Se ele está fazendo ou não uma boa administração, aí é... Você falou aí do tchê-tchê? Tchê-tchê. Acho que vem daqui esse tchê-tchê, ó. Pelo menos vinheta já tem pro gol, hein? Ah, já tem, né? Tchê-tchê. Só se eu colocar tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê. 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 Tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê. Pode contratar mais um zagueiro aí para a temporada, para 2017. O César também espera a situação do Luiz Sabiano. Santos gostaria de contar com esse jogador para a temporada 2017. E hoje, quarta-feira, pelas quartas de final, tem Botafogo e Batatais, às 19h30, o jogo aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior. César. Matheus, chegamos por aqui, um abraço, estamos de volta amanhã, se Deus quiser, com muito mais notícia aqui nos 1210 da Rádio Vida Nova. Agradeço, César, agradeço a todos os ouvintes, até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, gente. Obrigado pelo carinho da audiência, daqui a pouquinho a Santa Missa, aqui pelos 1210 da Rádio Vida Nova, mas antes disso, fiquem aí com o Jornal Rede Milícia Assate, primeira edição. Notícias que fazem diferença aqui nos 1210. Tchau. Fui. Falou, Matheus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, César.